A Energética Solar agradece a todos os nossos clientes e amigos por fazerem parte dessa conquista incrível. Sermos reconhecidos como a melhor empresa de energia solar em 2023. Olá, eu sou o Rafael, consultor de vendas da Energética Solar Mococa, uma empresa com 5 anos de tradição no mercado. E hoje eu estou aqui para dar um recado para você de casa que está pagando mais de 300 reais mensais em sua conta de energia. Sabia que com energia solar você pode economizar até 95% desse valor? É isso mesmo, economizar até 95% desse valor. Acompanhe esse exemplo de um de nossos clientes. Antes da instalação do kit de energia solar, a conta era na média de 351 reais mensais. Após a instalação, esse valor caiu para 60 reais. Então não perca tempo, comece a gerar sua própria energia e economizar você também. Temos kit de energia solar a partir de 8 mil reais. É isso mesmo, 8 mil reais. Então me chama nesse WhatsApp que está aqui na tela, 9 9907 9373. Solicite seu orçamento gratuito e tenha todos os benefícios de ter o sol na palma da sua mão com a Energética Solar.